Seu Chico, uma boa noite. Boa noite, João. Eu estou falando de Nova Lima, Minas Gerais. Seu Chico, eu queria aproveitar essa oportunidade aqui para propor uma discussão e ouvir a sua opinião a respeito da dificuldade que os motociclistas brasileiros têm de encarar um downgrade de moto, ainda que isso seja adequado ao uso que o motociclista tem. Eu não estou falando downgrade quando a pessoa tem necessidade financeira, mas sim quando ela opta por andar em uma moto menor, porque não justifica. O uso dela não justifica andar em uma moto maior. E eu estou enfrentando isso pela segunda vez na minha vida. A primeira vez que eu enfrentei foi há uns 4, 5 anos atrás, quando eu tinha uma Harley Davidson Road King e troquei por uma Continental GT. Pelos mesmos motivos que recentemente eu troquei uma F750GS, ainda não troquei, na verdade, vendi a moto, mas estou olhando uma moto menor, porque identifiquei que o meu uso não era apropriado para aquela moto. Quando eu adquiri a F750GS, eu comprei com o propósito de fazer viagens, de andar com a minha esposa na garupa. Eu sou um piloto alto e pesado, eu tenho 1,92 e peso 105 quilos. A minha esposa é pequena e leve, mas enfim, o meu uso já limita um pouco o universo de motos que estão à disposição. Mas enfim, comprei a F750GS com o propósito de viagem e de andar com a minha esposa e isso não aconteceu. E aí eu identifiquei que eu estava com um elefante branco na minha garagem. É uma moto de custo, de aquisição caro, de manutenção cara, IPVA caro, seguro caro, que estava sendo usada com o propósito de descer e subir para o trabalho. Eu nem todos os dias, porque eu trabalho em regime híbrido. Então, assim, os dias em que eu preciso descer, eu vou de moto. E ir no supermercado, enfim, o uso do dia a dia. Viagens curtas, viagens de no máximo 100 quilômetros. Então, eu identifiquei que eu não precisava de ter uma moto daquele tamanho, né? E falei, ó, vou vender e vou comprar uma... Ou uma Royal Enfield, uma Interceptor, ou uma Himalayan, ou uma X-Max, ou... Enfim, estou olhando esse tipo de moto que é boa para o dia a dia, né? Que o custo de manutenção não é tão caro, seguro não é tão caro. Que eu posso estacionar onde eu quiser, que eu não vou ter que ficar preocupado se a moto vai ser roubada ou não. Enfim, que seria muito mais adequada para o uso que eu tenho hoje da moto. Mas eu fico impressionado com o julgamento das pessoas, dos motociclistas, né? Como assim? Você vai trocar uma BMW por uma Royal Enfield, por uma X-Max? Você está doido, isso não é moto. Você vai trocar uma moto, uma nave, por um negócio... E eu falo assim, gente, que bobeirada, né, tio Chico? E a maioria dessas pessoas que me julgam são pessoas que têm motos potentes, de grande possibilidade, que tem... que andam... A moto tem 3, 4 anos e tem 4 mil quilômetros rodados. Eu acho curioso isso. São as pessoas que julgam, né? Que falam, eu jamais faria isso, enfim. E isso eu vejo que é um... Isso aconteceu comigo quando eu troquei a minha Harley por uma Continental e continua acontecendo, né? Parece que não muda. As pessoas acham que downgrade é derrota, né? É fracasso. E não tem absolutamente nada a ver com isso. É unicamente você fazer o que você sempre propaga aí, né? O consumo consciente. Ah, que delícia ouvir isso. Um grande abraço, viu? Boa noite. Ah, João, Deus lhe abençoe. Como é bom. Ganhei minha noite. Ganhei minha live, né? Que bom ouvir isso, cara. Foram 3 minutos e 37 de música para os meus ouvidos. João Pedro Striguela. Ou Strigela. Desculpa se eu não pronunciei corretamente seu sobrenome, João. Mas você merece aplauso aqui de todos nós. E o meu aplauso também, porque eu não sei o meu bem, tá? Ah, que maravilha ouvir isso, meu Deus. Deus lhe abençoe. Ela te abençoe, João. É isso que eu sempre busco quando eu faço esse trabalho aqui. É ouvir um relato desse. Sabe por quê, João? Porque isso propaga a corrente do bem do consumo consciente. Para que mais pessoas ouçam isso. Para que pessoas ouçam e entendam o seu exemplo. Uma pessoa que tem um poder aquisitivo que já teve Harley, você tem um poder aquisitivo bom. E você está dizendo para as pessoas, e eu vou fazer um corte disso, para que mais pessoas ouçam. Para que todas as pessoas, a pessoa que tem pouca grana, a pessoa que tem muita grana, a pessoa que tem média grana. Entendam que, você falou uma coisa tão legal, downgrade não é derrota. Em muitos casos, é o consumo consciente sendo praticado, ou seja, você está diminuindo o seu custo porque você não precisa ter esse custo alto. Que é o caso do João. Você está dando um passo do downgrade, não é nem um passo para trás, nesse caso. Você está simplesmente otimizando o seu custo mensal. Você não precisa de uma moto de alta potência, uma moto de custo de manutenção caro, ou uma moto mais pesada, uma moto maior. Tem vários exemplos, tem pessoas que saem de uma moto gigante e cara para uma CG. Para uma moto de baixa cilindrada, para uma brosta, para um NK 150, para uma Factor, para qualquer outra moto de 150 cilindradas. Porque, simplesmente, eles só querem se deslocar, não querem mais ter aquele gasto. E tem outros objetivos, esse é o consumo consciente sendo praticado da forma mais genuína. Sempre aquelas três regras do consumo consciente que eu falo para vocês, e eu falo há muitos anos. Eu preciso da moto. Eu tenho dinheiro para pagar e para manter a moto. Eu preciso da moto agora. Faça essas três perguntas a você mesmo. Eu preciso da moto. Eu tenho dinheiro para pagar e para manter. Eu preciso da moto agora. Se der não, a resposta for não. Em qualquer uma dessas, independente da ordem, basta um não, não compre. Você vai ver que funciona para tudo na sua vida. Faz sentido. Então, não é fracasso você fazer o downgrade. Você baixar a cilindrada da moto. Ou baixar para uma moto de uma marca que não é uma premium. Entendeu? Isso se aplica em várias situações. Por exemplo, João Pedro, ele faz isso por uma questão racional. Ele não precisa de uma moto grande que custa imposto alto, que a manutenção é cara. Para ele se deslocar, é um elefante branco, como ele falou. Então, ele simplesmente faz o downgrade. Ele pega uma Royal, ele pega uma outra moto. Outras pessoas fazem um downgrade para uma questão de necessidade financeira. A conta apertou, ou porque nasceu um filho, ou porque houve outra situação econômica que apertou, e aí tem que se desfazer. E que mais na frente, pode comprar outra moto, ou tem um senso de dizer, não preciso mais daquela moto de alta cilindrada. Eu posso ter uma moto de média ou de baixa. Outras pessoas fazem para poder adquirir outras coisas, que é o meu caso. Então, eu vou me colocar aqui, dando exemplo também, para outras pessoas. Eu vou fazer exatamente o que você fez, João. E eu vou me dar como exemplo também. Eu pouco falo da minha vida pessoal, porque infelizmente eu não gosto de abrir muito a minha vida pessoal. Não gosto. Mas eu estou me desfazendo de duas motos que eu tenho, uma de média alta e outra de alta. Eu estou me desfazendo da Harley, vou botar para vender. Já botei para vender, mas já vou colocar para vender. Por enquanto, eu estou tentando anunciar particular, eu e o particular. Mas enquanto eu não conseguir, provavelmente eu vou colocar em uma empresa, em um garagista que eu conheço, amigo meu, para vender logo. E vou colocar a Vestron também, as duas. A Harley e a Vestron. Porque eu vou adquirir um bem. Essa casa que eu vivo hoje vai para a minha mãe. Minha mãe vem morar aqui, vou dar uma qualidade de vida boa para a minha mãe. E eu vou para outro lugar. Então, esse é o meu objetivo. É dar uma qualidade de vida melhor, tanto para mim quanto para a minha mãe. Então, é um passo, eu vou dar um passo. Eu acho que não é um passo para trás. Eu tenho muito apego nas minhas motos. Isso está sendo muito difícil para mim. Muito mesmo. Eu estou tendo um trabalho de desapego. Porque as duas foram as minhas duas primeiras motos zero quilômetro na vida. Então, tem uma questão emotiva, afetiva muito grande. São duas motos que, se eu vender a Harley, eu não sei se eu compro outra Harley. Por questão de coragem mesmo de pagar o preço, absurdo. E a outra Veistron, que é uma moto que eu preciso para poder viajar para ver meu filho. Entendeu? Uma moto que vai me dar mais conforto, mais velocidade, mais segurança. Para ver meu filho em Recife. Então, eu vou fazer isso para poder adquirir um imóvel. Então, eu vou botar essas duas motos. Já botei para venda. E estou fazendo isso, Pedro. Então, eu vou ficar aqui com motos de baixa cilindrada e uma moto de média alta cilindrada. E é isso. Simplesmente pelo consumo consciente, no meu caso, eu vou dar um passo para trás mesmo, para poder alcançar outras coisas. E várias pessoas vão se identificar com isso. Então, eu acho que uma palavra que você usou, uma frase que você usou e que sirva de exemplo para as pessoas, o downgrade não é falhar, não é fracassar. Entendeu? Muitas vezes é o uso racional. É você estar vendendo de uma forma racional. Ou para você se preservar financeiramente, ou porque você não precisa simplesmente. Ou para alcançar outras coisas como eu estou fazendo. Para poder dar uma qualidade de vida para a minha família, para mim, para a minha mãe. Entendeu? E é isso. Tá bom? Pedro, obrigado. Muito obrigado pelo relato. Espero que muitas pessoas ouçam isso e entendam. E sobre as pessoas que fazem crítica, é porque, primeiro, a primeira coisa que eu vejo das pessoas que olham para uma outra, dizendo assim, mas você vai vender? Você vai comprar uma Royal, uma moto é uma porcaria? Ou você vai comprar uma moto de 150 cilindradas? Pelo amor de Deus. Essa é a primeira coisa. Esse tipo de gente não tem empatia. É falta de empatia. De entender, pô cara, é melhor para você. É isso aí. Mais para frente você compra outra, ou você simplesmente não precisa mais comprar desse porte. Então, é notório que são pessoas sem empatia. E segundo, pronto, é isso. É simpatia, porque não vê o lado do outro. Então, dane-se. Entendeu? São pessoas que a gente ignora. Coloca no escanteio e ignora totalmente. Obrigado, viu, João. Maravilhoso o seu relato. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto